Fica me querendo e me olhando Pensando que eu passo rudo Eu fico escondido me vingando Tô beijando o povo todo Eu tô fantasiado Com meu golpe do lado Tô ficando animado E não posso negar Meu ar está loucado Eu quero um drink bem gelado Porque quem fica parado Uma hora vai surratar Então vem comigo procurar um bloquinho de rua A única certeza é que eu não tô na tua Tô ansioso pro canavar chegar Eu vou me jogar na surratar Então vem comigo procurar um bloquinho de rua A única certeza é que eu não tô na tua Tô ansioso pro canavar chegar Eu vou me jogar na surratar Procurar um bloquinho Procurar um bloquinho Fica me querendo e me olhando Pensando que eu passo rudo Eu fico escondido me vingando Tô beijando o povo todo Eu tô fantasiado Com meu golpe do lado Tô ficando animado E não posso negar Meu ar está loucado Eu quero um drink bem gelado Porque quem fica parado Uma hora vai surratar Então vem comigo procurar um bloquinho de rua A única certeza é que eu não tô na tua Tô ansioso pro canavar chegar Eu vou me jogar na surratar Então vem comigo procurar um bloquinho de rua A única certeza é que eu não tô na tua Tô ansioso pro canavar chegar Eu vou me jogar na surratar Surratar, surratar Procurar um bloquinho É powerfzino, beat É putaria que cê quer, né? Procurar um bloquinho Surratar 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 Surratar